Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo O Asus ROG Phone 5 apareceu em uma foto vazada O suposto celular gaming da Asus deu a cara em uma imagem divulgada na rede social chinesa Weibo Com câmera tripla e algumas mudanças no visual Espera-se que o smartphone tenha ficha técnica avançada e recarga rápida de 65 watts A imagem mostra apenas a parte de trás do celular, que tem um visual bastante parecido com o ROG Phone 3 Com alterações nos detalhes Na traseira vale notar a inscrição 05, indicando que a Asus deve pular o número 4 Possivelmente devido a tetrafobia, algo comum em alguns países da Ásia Assim como aconteceu com o OnePlus 5 Além disso, a publicação na rede social chinesa dá algumas pistas sobre o que pode vir no celular É o caso do conjunto fotográfico triplo, que deve contar com câmera principal de 64 megapixel Mas ainda não há informações sobre outros dois sensores do telefone, assim como a câmera frontal Alguns detalhes do celular gamer deram as caras recentemente É o caso de elementos da ficha técnica avançada, reveladas em um teste de benchmark Com o processador Qualcomm Snapdragon 888 Memória RAM de 8 GB e Android 11 de fábrica O celular ainda deve contar com bateria de 6000 mAh Até o momento não há previsão de data e o preço de lançamento do suporte Asus ROG Phone 5 O antecessor ROG Phone 3 chegou ao Brasil em outubro de 2020 Com bateria de 6000 mAh, tela de 144 Hz e o processador Qualcomm Snapdragon 865 Plus E esse foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E esse foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!